Olá, malta! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Johnny. Hoje voltamos outra vez a falar de tecnologia. E o que eu vos trago hoje aqui é muito interessante, porque muita gente já me tem pedido porquê é que não tens um projetor no canal. E hoje eu trago-vos um projetor. Pois é, hoje trago-vos o Deeply LED Projector, um dos mini projectors que eles têm. Não se lembra, eles têm até um projetor que é assim amarelo e branco, muito pequenino. Pá, que é baratinho, custa 50 euros e até faz algum trabalho interessante, não esperem nada do outro mundo. Mas este, numa promoção da Amazon, custou exatamente os mesmos 50 euros. Ou seja, este que está aqui. Eu precisava de um projetor até para esta coisinha que está aqui ao meu lado, que é o simulador, que iremos falar nos próximos vídeos. E então, para que tudo funcionasse na perfeição, eu tinha que ter um projetor. E eu fiquei tão impressionado com este projetor que eu decidi fazer um vídeo dele. Faria tudo sentido fazer este vídeo. E então, que especificações é que tem este menino que aqui está na minha mão, que a caixa até parece muito grande, mas vejam, ele não é assim tão grande. Mas já vamos ver. Então é assim, ele diz aqui que tem um contraste de 1000 para 1, que a resolução nativa é de 800 por 480. Bem, vocês podem dizer, nhe, poça, tampouco. Está bem, não é muito, mas a experiência que eu tive e já experimentei é top. Mas já lá vamos. E depois, suporta Full HD. E aqui é o que para mim mais me interessa. É que ele suporta. E funciona na boa. Ou seja, a luz é de LED. Logo não vais ter aqueles problemas. Ai, minha luz vai queimar, vai quecer tanto. Não, com este, se pode esquecer, ainda diz que dá para 30 mil horas. 30 mil horas é muito tempo de utilização. E pronto. E depois, toda esta variedade de informação. Agora, só queria falar dos lúmenes. Posso dizer que tem 1200 lúmenes. É assim, não é para usares numa sala cheia de luz. Porque, obviamente, não me vai dar tão bem. Mas numa sala mais escura, é interessante. É interessante. Mas, como eu disse, já lá vamos a essa parte onde eu vos vou mostrar a qualidade de imagem. Embora, às vezes assim, também aqui de um vídeo para outro vídeo, que está a dar, não seja a melhor forma. Mas dá para entenderem mais ou menos o que se passa ali. E agora chegou aquele momento em que eu vos vou mostrar o que está aqui dentro. Bem, a caixa é exatamente o projetor. Não tem nada de outro mundo. Ele vem muito bem aqui acondicionado. Olha aqui. Está muito interessante. Eu vou tirá-lo e vou começar a pôr aqui. Esse é um porto que eu simulador. Não interessava nada. Olha, cabo HDMI. Tem HDMI. Comando. Olha, tão bonitinho que este comando. Já vos vou mostrar. E uma outra caixinha. E esta está vazia. Bem, o que é que tem dentro desta caixinha primeiro? Aqui temos o manual. O teu cabo de corrente. Ou seja, E algo Para ligares à B. Ok. Os cabitos. Correiro. Mais umas ligações e o cabo de energia aqui para o nosso Aparelhómetro. E vamos ao restante. Comando. Bem, O comando é muito interessante e digo-vos já que funciona muito bem. Desde que estejas a apontar bem lá para o projetor. Ele funciona muito bem. É muito giro. É muito suave. O material é muito bom. Gosto muito do material deste comando. Grande qualidade que tem este comando. Vejam. Vejam aqui para vocês verem. Está muito à maneira. O cabo HDMI. Claro. Obviamente. Faz todo sentido já que tem HDMI. E agora aqui o nosso projetor. Vamos tirá-lo aqui dos plásticos. Olha. Este sai fora. Vamos pôr para aqui. E está na hora de eu tirar cá para fora. Tal e qual. Como eu disse. Vamos voltar. Vamos pôr isto aqui. Tal e qual. Como eu disse. Ele não é assim tão grande. Vejam. Isto é a minha mão. Ok. Podem ver. Ele é para aí um bocadinho nada maior que a minha mão. E o feeling que tenho é que ele não é pequeno. Não tem aquele aspecto pequeno. O que é bom. O que é bom. Bem. O que é que nós temos aqui? Temos aqui a lente. Que tens esta tampa. Não é? Pai obviamente para não danificares a lente. Este é tipo. Que é o tipo de coisas que tens de ter sempre bem abrigado de qualquer toque. De qualquer poeira. É importante que esteja. Tu aqui controlas o foco. Não é? Para focares. E aqui controlas. Vá lá. Como é que eu posso chamar o ângulo? Não é? Porque às vezes a imagem pode aparecer assim mais torta ou menos torta e tu controlas como é que és o ângulo. Tens aqui em cima alguns botões de menu. Ou seja, inclusive do play, do ok. O botão de on está aqui. Olha. Estás a ver. Isto para não estás a utilizar o comando. Por falar em comando. Aqui atrás tens o teu IR. Ou seja, para onde tu vais apontar o comando para ele receber a informação. Tens uma VGA. Se quiseres ligar diretamente uma VGA aqui. Tens a corrente para te ligares. E agora que vem a parte mais interessante que é deste lado. Tens AV aqui. Tens para ligares os teus fones ou para ligares as minhas colunas. HDMI, USB e SV-Alt. Ou seja, está muito, muito bem apetechado com ligações e saídas. O que para mim é fantástico. Agora, o que importa mesmo é a imagem. E é isso que eu vos vou mostrar já, já, já de seguida. Bora lá. Oi. Estou vendo que achou o seu cachorro. É. Ele está bem. Que bom. Está procurando alguma coisa? Não, estou só pegando ração. Pois é, pessoal. É assim. Vocês viram. Ele está aqui na minha mão. A construção é muito sólida. Eu gosto disto muito. Outra coisa que eu achei brutal e quando eu experimentei eu tinha logo que colocar. Tem aqui esta coisinha aqui, esta entrada de parafuso, para tu colocares num tripé ou num suporte, no que tu quiseres utilizar. Isto é muito, muito, muito útil e eu vou utilizar de certeza absoluta. Pois é, espero que tenhas gostado desta maravilha que eu tenho aqui na mão. Eu até já vou pôr aqui a tampa porque eu tenho medo de estragar esta lente. Não quero de forma alguma que se estrague, seja o que for. Ora, isto para fechares, tens que rodar. Ela tem que entrar cá para dentro. E depois sim, colocas a tampa para fechar. Eu fiquei maravilhado com este menino por um preço tão baixinho, tão baixinho. Como é que podem fazer algo tão bom? Isto há uns anos custava 5 vezes mais do que custa hoje em dia. Não é? E então é assim, espero que realmente tenhas gostado deste vídeo, deste projetor. Se queres realmente algo interessante para teres em casa, não um topo de gama, obviamente. Mas, baratinho, vai de encontro às tuas necessidades. Eu tenho quase a certeza disso. Isto vale bem a pena, que aqui está. Estou surpreendido. Vá lá, e agora é aquele momento que eu te peço para deixares aquele like fantástico. Vá lá, tungas, like aí no vídeo. E claro, se não subscreveste, subscreve aí o canal. Olha o sininho, que é muito importante para receberes as notificações. Um grande abraço aqui do Johnny e até ao próximo vídeo. Tchau!